Música Projeto de lei complementar número 53 deste ano, autoria do Poder Executivo Municipal, foi a primeira discussão na Câmara de Vereadores. Altera dispositivos da lei complementar número 15, de 5 de janeiro de 2009, que instituiu o Código Tributário de Caruaru e da outras providências. Vereador Marcelo Gomes, PSB, que é o presidente da Comissão de Legislação e Leis da Casa. O que vem a ser esse projeto? Veja, Edivaldo, esse projeto, ele hoje, hoje a possibilidade de perdão de débitos, que ambulantes, feirantes, microempreendedores individuais têm como município, é de 600 UFMs, que aproximadamente em reais significa 1.200 reais. Esse projeto, ele aumenta essa possibilidade de perdão de 600 UFMs para 1.200 reais e autoriza o Poder Executivo, se for o caso, perdoar essas dívidas, principalmente as dívidas que estão sendo cobradas por parte da Fazenda Pública, da execução fiscal. Porque, às vezes, o que é que acontece hoje, na realidade? Hoje existem cobranças do município que eles precisam cobrar, até porque a lei de responsabilidade fiscal exige que faça essa cobrança, mas hoje exige cobranças do município de 200 reais, de 300 reais, de 50 reais. E a Fazenda Pública Municipal, ela solicitou, até porque o Poder Executivo encaminhasse esta lei para cá, para que houvesse a possibilidade desse perdão, dessa remissão. E a gente discutiu esse projeto na comissão, discutimos abertamente, tiramos dúvidas, inclusive com os secretários municipais, que vieram aqui a esta casa, na reunião da Comissão de Leis, para explicar o projeto. Esse projeto hoje entrou em votação, em discussão, entrou em votação e foi aprovado em primeira discussão. É um projeto importante porque ele facilita, inclusive, o trabalho que a Fazenda Pública, que o Judiciário tem, porque ele tira esse projeto da pauta do Judiciário e coloca só no âmbito administrativo e também estabelece um novo parâmetro da cobrança, que passa de 1.200, de 600 UFM, 1.200 reais aproximadamente, para 2.400 reais, que significa 1.200 UFM. Projeto em primeira discussão foi aprovado por unanimidade. TV Replay, o que é bom se repete.